Se existe algo que todo cristão tem absoluta certeza, a partir da fé nas profecias, é que a segunda vinda de Cristo vai acontecer. Mas a volta de Cristo também representa o fim dos tempos, representa o grande dia do juízo final e os sinais do fim deste mundo estão cada vez mais evidentes diante de nós. Confrontos entre nações, pandemias, o avanço da ciência em vários campos, o perigo da inteligência artificial e as mudanças climáticas são alguns exemplos do que estamos testemunhando. Veja, no vídeo anterior falei sobre vários aspectos que envolvem o apocalipse e o objetivo do vídeo de hoje é tentar explorar, de forma muito breve, um dos temas mais complexos e discutidos da Bíblia, o Armagedom. Seja muito bem-vindo ao canal Quase Tudo. O Armagedom é mencionado no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Para muitos estudiosos e teólogos, esse texto foi escrito pelo apóstolo João. Segundo a tradição, João teve visões apocalípticas durante seu exílio na ilha de Pátimos. O apocalipse é repleto de símbolos e profecias que descrevem os eventos finais dos tempos. O texto relata visões de eventos cataclísmicos que marcarão o fim do mundo. Devemos lembrar que, ao longo dos séculos, o Armagedom tem sido objeto de várias interpretações teológicas. Para muitos cristãos, o Armagedom simboliza a vitória final de Deus sobre o mal e o início de um novo reino de paz e justiça. Ou seja, interpretam como um acontecimento literal do que ainda está para acontecer. Por outro lado, existem teólogos que interpretam o apocalipse como uma metáfora ou uma linguagem figurada para as lutas espirituais que o crente enfrenta no seu cotidiano. Mas o que é exatamente o Armagedom? A palavra Armagedom vem do hebraico, que significa Monte de Megiddo, uma região histórica de muitos confrontos no antigo Israel. Na literatura bíblica, Armagedom é descrito como um cenário do confronto final entre as forças do bem e do mal. Veja, no capítulo 16 do livro de Apocalipse, vemos o confronto entre as forças de Deus, lideradas por Jesus Cristo, e as forças do mal, representadas por Satanás. Este confronto não será apenas físico. Será, principalmente, um confronto espiritual, marcando, dessa forma, o clímax, o auge do confronto entre o bem e o mal. Uma das passagens mais simbólicas do apocalipse é a das sete taças da ira de Deus. Podemos ler no capítulo 16 do livro de Apocalipse que cada taça derramada pelos anjos traz uma nova calamidade sobre a terra. Escuridão, chuva de granizo, escassez de água e tremores de terra são alguns exemplos do que vai acontecer. Vale destacar que todas essas calamidades vão preparar o cenário para o confronto final do Armagedom. Mas esse confronto não é só físico, é espiritual. É quando as forças de Deus enfrentam as legiões de Satanás. Vale sempre lembrar que, para a maioria dos cristãos, o Armagedom representa a vitória final de Deus sobre o mal. É um chamado à fé e à preparação espiritual. Mas o que significa isso para nós nos dias de hoje? Muitos acreditam que é um alerta para o crente viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e estar pronto para o julgamento final. Veja, como falei no outro vídeo, o livro de Apocalipse e o Armagedom não é apenas uma história de destruição, mas é também uma promessa de renovação e justiça divina. Tentar analisar ou interpretar as profecias bíblicas, e mais especificamente sobre o Apocalipse, é uma questão crucial da fé cristã que nos chama para reflexão e a ação. Se o que vemos no livro de Apocalipse é uma metáfora ou uma profecia literal, sempre vai depender da compreensão de cada um. Veja, independente da interpretação, o Armagedom continua sendo parte central da escatologia cristã. O livro de Apocalipse continua sendo um desafio para todo cristão. As profecias contidas nesse texto nos desafiam a refletir sobre nossa vida espiritual e a condição humana. Olha só, através desse pequeno vídeo, espero ter proporcionado uma compreensão para este tema tão complexo e fascinante. E obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Quando você gostaria de curtir, comentar e se inscrever no canal.